Vou vir aqui pra mim ver a vista linda, maravilhosa da natureza Olha o que eu peguei no flaga Meu pai pegando água, puxando água Nossa, que legal Uau Eu peguei no flaga, meu pai puxando água Eita, pai Puxando água, hein Olha isso Puxando água do tanque, né pai É Uau E aqui a água da chuva, viu Uma banhe, pra daqui a pouco se despedir a dona do céu E pra dona neném, pra minha sogra Passamos dois dias aqui Foi muito bom, graças a Deus Descansei muito, aproveitei E daqui a pouco vamos andar de cavalo Vai ter o vídeo de nós andando de cavalo Mostra ali a linha É a égua, né É, ó Como ela é linda Mas por enquanto tá dormindo, né pai É Tá aí que eu gostei, meu pai pegando água Um abraço E aí